Calô! Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, com seus vaios cor de prata, ela vem iluminar nossos trabalhos na praia, em homenagem a Iemanjá, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, com seus vaios cor de prata, ela vem iluminar nossos trabalhos na praia, em homenagem a Iemanjá, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, com seus vaios cor de prata, ela vem iluminar nossos trabalhos na praia, Faço os trabalhos na praia, em homenagem a Iemanjá, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, com seus vaios cor de prata, ela vem iluminar nossos trabalhos na praia, em homenagem a Iemanjá, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Todos filhos de Xangô, iluminando o terreiro, a lua cheia brilhou, pra saudar nossos cambonos. Tchau. Tchau. Tchau.